Oi pessoas, é muito bonito, isso vai ficar muito bom Aqui eu vou fazer um jarro, daí eu peguei esse cano de quanto que mede ele? 150 De 150 Enrolei papel bolha, plástico bolha Fiz isso aqui embaixo numa blusa velha, passei um elástico Que eu vou colocar, então como esse cano está cortado torto, ele não fica em pé Aí eu vou usar ele aqui em cima de um vidro Assim Para poder colocar o tecido aqui em cima Está um pouco torto Um pouco torto? Tá Depois a gente volta para o outro passo, né Benito? Certo Tá bem no meio ali? Tá, só que o pano tem que dar uma amassadinha em cima Para o fundo ficar bem reto Isso, mas já não vai ficar aquilo que eu quero É só ajeitar Bom gente, a Rose já tirou de cima desse vidro aqui Que é fácil de limpar Olha só Virou, né? E agora está cortando Por que ele botou um pano tão grande? Para cortar depois? Porque não tem a medida, né? Hum, já está Tudo feito do jeito que a gente acha que dá certo Pessoas Eu vou deixar na descrição do vídeo A composição da massa que foi usada, né? Para molhar o tecido Que está colocado aí Já tem outros vídeos aí Se vocês quiserem assistir Tem a descrição aí A quantidade de massa Mas dá uma olhada na descrição aí Desse vídeo Que eu vou deixar escrito Para que não tenham que Se perder Não sei se você está escrevendo Tá, então não Mas eu vou escrever também Mas a composição dessa massa aí É duas medidas De cimento Duas de argamassa Duas de areia Peneirada, viu gente? Tem que peneirar areia Por causa dos grãos mais fortes E aí como já foi mostrado, né? Eu fiz Assim, desse jeito aí Agora eu vou Como é um jarro Eu vou tentar colocar uma Um tecido em volta dele Em volta da boca do jarro Vamos ver Isso é tudo Não passa assim Tu tira ali de baixo, ó Não faz mal Depois eu passo mais Tá aí Não chegou Tu custa? Tô E tu enroscar ele? Ai, ai Deixa eu virar isso aqui pra cima Eu já tinha cortado ele na medidinha Tá Agora eu tô fazendo com a mesma massa de cimento aí Argamassa e cola Pra dar um acabamento no jarro O jarro eu fiz dentro de um cano Como a gente falou no começo, né? Cano de PVC É, tá lá no começo Daí já tá Então, agora Eu só tô dando um acabamento aqui por fora Pra ele ficar mais ou menos bonitinho Com essa massa Com essa massa lisa, né? Essa massa aí é o seguinte É A mesma medida de cimento É a mesma de argamassa E não vai areia nessa aí do final E cola Uma colher de cola Aí vai uma colher de cola também Porque a gente achou que fica mais lisinho Não precisa tá lixando Não é, Ben? É isso aí Pronto, pessoal Mais uma demão de massa passado Nele todo Agora esperar secar Pra depois Desformar e partir Para os finalmentes, né? Beleza Tô dando uma reforçada Então no vaso, né? Sim Isso é aquela massa com só cimento e argamassa, né? É Pra reforçar Aqui tá ficando feio Mas depois que eu tirar do cano Porque ele tá dentro do cano Tem um acabamento, né? É, daí eu vou fazer mais bonitinho É um acabamento Uma lixadinha e tudo E essa massa O objetivo é o quê? Reforçar a estrutura do vaso, né? Uhum Bom Agora nós vamos fazer A desforma Deste vaso com cano Isso Uhum Uhum Soltar o plástico, né? Que a gente... Ó, tá mostrando a barriguinha dele aqui? Uhum Ficou bonitinho? Ficou Quero ver o que vai sair tudo aí dentro Ah, então Parece a barriga do Capitão Caverna Vai sair coisa aí Mas eu já esqueci o que tem aqui dentro Não é bem, hein? Sim Ele já secou, né? Hum É difícil, eu acho Gira ele Olha Esse é um cano de esgoto, né? Cano de tubulação Como todo mundo sabe Puxa aí, vai Espere aí Ui, ele é mais gordinho Para baixo? Não Vira para o outro lado Isso Nem tão difícil, né pessoal? Só um pouquinho Ah, aqui eu botei bolha Agora vai tirando o que foi usado para revestir o cano e formar o bojo do vaso, né? É Vou voltar aqui para ficar tudo agarradinho, né? Aqui Deu Eu vou passar a faca porque eu quero colocar um outro acabamentozinho aqui para não ser tão difícil de fazer Assim ele ficou, ó Agora eu vou colocar cimento aí dentro, né? É, e agora vai Mais um cimento líquido aí dentro Bem molinho Para reforçar, né? Fala o que a gente faz aqui na massa, bem A massa de novo Aqui para essa Para esse reforço a gente usa Para essa quantidade, né? Colocamos uma colher de cola branca PVA E duas medidas de cimento E uma de argamassa Não colocamos areia É, só por dentro que a gente coloca areia E quando for fazer o reforço por dentro Aí a gente mistura um pouco de areia junto Para ficar mais fortinho E Pode pegar água, tá? Como vai ser impermeabilizado, né? O que é um impermeabilizante? Já me perguntaram Impermeabilizante É um material que é um tipo Parece uma tinta Você acha na casa de material de construção Então ele sela, né? Dá uma selada Para não pegar umidade Beleza? Aqui eu vou colocar Dentro, né? Não é bem? É Daí a gente colocou Três colheres de areia Duas de argamassa E duas de cimento É isso? E duas de cimento Tá E cola E cola, é Agora eu vou molhar Esse aqui Esse paninho Porque eu quero colocar aqui Na borda Para ficar um trabalhadozinho Mais bonitinho Eu vou molhar aqui dentro Vou deixar ele aqui Do ladinho Esperandinho E vou jogar esse aqui Aqui dentro Aí eu vou girando ele Qual que é a ideia Disso aí, né? Reforçar o vaso Por dentro também Agora Já mostrou, não é bem? Já Então Eu vou girar do meu lado Senão eu não vejo Se vai cair É muita massa Que eu coloquei aqui Daí eu tiro Espero secar Depois eu coloco de novo Até ele ficar Mais forte Ele já está forte Mas Eu quero que ele fique Bem forte Eu tenho a massa Ah, sobrou Ah, sobrou sim Depois vai ser passado Mais uma vez Depois que secar A gente reserva, né? Ali embaixo eu fiz o furo, ó Só que eu tapei com um paninho Aqui Para quando For plantar Só passar um preguinho Já sai o paninho Agora eu vou colocar esse aqui Em volta E aí Então como a gente falou O reforço externo É aquela massa aí Sem areia, né? É passado a pincel E isso vai engrossando o vaso E vai ficando mais bonitinho Às vezes fica mais bonitinho, né? Bem? Às vezes não, né? É É artesanato, tá gente? Você pode fazer 500 desse aí Que nem um vai ficar igual ao outro Eu tenho que pôr ele em cima de alguma coisa E o vaso e tal E o vaso e tal É que é bom, né? Isso aqui É bom, né? É bem feinho Mas é bem interessante também Porque a gente vai Girandinho assim Devagarinho Ah, bonito nunca vai ficar Porque sempre vai estar sujo De tinta De massa E não dá pra cada peça Que você fazer Ter uma toalha nova Uma bailarina nova O arroz tá dando mais um retoque aí Com a massa mole de cimento Pra dar um reforço maior, né? Massa Deixa eu mostrar a massa Massa fica assim, ó É Hoje foi eu que fiz, né? Então eu coloquei Três Eu fiz bastante Eu coloquei três colheres de argamassa Cadê o pó? A colher, o pó que eu uso Pra gente mostrar Concha É, ela usa essa concha Essa é a medida que a Rose usa Três conchas dessa de argamassa E botei seis de cimento E botei uma colher de sopa Aliás, duas colheres de sopa de cola Cola branca Essa aqui Essa aqui É que eu fiz bastante cimento E daí hoje eu tô dando Aproveitando e dando um retoque Nesse daqui, né? Tá usando a lixa velha, mulher? Eu prefiro Aquela outra lá Tá muito grossa ainda É só uma lixadinha rápida, né? Diga Diga-me Impermeabilizante Impermeabilizante Tá bom É isso que eu vou passar Ou selador como preferirem Toda casa de material de concessão Que vende tintas também Tem isso Isso impermeabiliza Evita a umidade Deu um fundo Deu um fundo no fundo É, deu um fundo no fundo Agora eu vou passar dourado Nessas Cortou as fitas aqui, ó Pra ficar sem a tinta Que ela vai passar agora E depois pintar outra cor aí É Então vamos lá Tchau 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 Tchau